Vamos começar falando de um negócio incrível aqui. A torcida do Divino Futebol Clube de Avenida Brasil pode respirar uma aliviada porque finalmente o time ganhou uma partida importante. Mas o que é isso? É um momento histórico acompanhado, claro, de perto por nós. Videoshow. Queria convidar vocês, galera do Videoshow, pra ver a estrutura de uma gravação externa, noturna, aqui no Campo do Divino. Movimentação de quase 300 pessoas atrás desse câmera. Entre equipe, atores, figuração. Quer ser? Quer ver? A principal dificuldade dessa cena aqui é que é uma cena de jogo de futebol noturno. Então a gente tem que alugar uma série de refletores, refletores pesados, né? Pra poder iluminar essa área toda e fingir que são os refletores do estádio. Sai na marcação, aperta na marcação. Isso, leva ela, leva ela. Leva o Deus, leva o Deus. Boa, boa, boa. Oi, gente. Tudo bem? Vou mostrar pra vocês o ônibus camarim. Aqui são as cadeirinhas, onde nós nos maquiamos, nós secamos nosso cabelo. E aqui é assim, o lado masculino, né, com as blusinhas. E aqui o lado feminino que só tem hoje eu e Fabiola, a dupla dinâmica. Essa é a minha primeira externa no campo também, no jogo do Divino. Gente, coisa ótima. Cadê? Cadê? A gente vai gravar a primeira cena de jogo mesmo do Divino Futebol Clube contra o adversário nas quartas de final do campeonato, na Série B. Ansioso aí, até a torcida no fundo. A turma do elenco aí, cara, quem joga mais bola, eu vou assumir, é o Thiago Martins, o cara é craque de bola mesmo. Vamos lá, vai aquecer, vai, Leandro. Vai aquecer, vai aquecer, Leandro. Vamos lá. Olha a cabeça, vamos lá. Eu, particularmente, tô conseguindo juntar duas paixões que é atuar e jogar bola. Vai, Leandro! Vai, Leandro! Vai, Leandro! Vai, Leandro! Faz atenção, pelo amor de Deus! Tá bom, tá bom, Leandro! 59, o Divino vai sair do 0 a 0, vai ficar 1 a 0 com um glow de Rony Kito, de placa, de trivela. Pessoal, muito obrigado. Continua assim na Avenida Brasil e vamos torcer pelo Divino, hein, gente? Beijo!